O governador José Ivo Sartori participou em Lagoa Bonita do Sul da 23ª edição do Encontro Intermunicipal de Mulheres. Sartori saudou a iniciativa e disse que ainda há muito por fazer das políticas para as mulheres. Um conjunto tão grande em pouco mais de 10 municípios mostra que as mulheres trabalhadoras rurais tiveram acolhida em algum momento para ter esta organização e esta estrutura. É uma conquista que elas mesmas fazem e elas devem, evidentemente, é a melhor homenagem que podem fazer para as mulheres. É a gente refletir sobre esse dia e olhar que esse dia não seja apenas para hoje, seja a elevação da consciência e da cidadania de todos os dias. A programação incluiu, além de palestras, mostra de agroindústrias e shows musicais ao longo do dia. Lagoa Bonita está radiante a receber a cada um de vocês. Obrigado. Sintam-se acolhidos e que tenham todos um dia muito bom. Parabéns, mulheres.